MFE vidros e decorações, eles tem aqui, olha, vidros comuns, espelhos, box de vidro e acrílico, molduras, vidros temperados e fazem também fechamento de áreas. Certo, Eliane? Certinho. De todos os tamanhos? De qualquer tamanho? Qualquer tamanho, qualquer cor. Forma de pagamento? Três vezes ou 7% de desconto à vista. Exemplo, box de acrílico esse. Isso. Quanto é que sai? Três... Ah, errei. Não errou não, fala, tá aqui o preço. Box de acrílico é R$ 65,00 por metro quadrado. Esse é um metro quadrado e tem outras cores de acrílico também. Tem, outros desenhos também. Mesmo preço. Mesmo preço. Agora, por outro lado, box. Esse é de vidro temperado. De canto ele mede R$ 80,00 por R$ 1,90 na cor bronze. Preço. Três parcelas de R$ 124,70. Instalado e colocado, certo? Exato. Mais um. Esse aqui é frontal. Isso. Medindo um metro por R$ 1,90, sai três parcelas de R$ 65,80. Pode pagar no cartão? Pode. Pode? Pode. Vem pra cá, mais um exemplo. E esse é diferente, vou te mostrar. Esse você chama de... Acate. Por quê? Olha, ele abre e fecha assim. Aqui, né? Aprendi, tá aqui, ó. Assim, sem ocupar espaço dentro do seu box ou no banheiro. Quanto é que sai esse, na cor fume? Esse sai três parcelas de R$ 120,00. Três de R$ 120,00, medindo um por R$ 1,90. Isso. Tá legal? Com as ferragens combinando aí. De brinde pra você, vai o que essa semana? Vai um porta shampoo, um vale pager e um espelho com bisautê. De segunda a sexta-feira, das... Oito da manhã às dezenove. Sábado, das nove às quatorze. Domingo, das nove às quatorze também. Também. Avenida Francisco Morato? Um sete sete oito. Telefone? Oito um quatro cinco dois nove oito. Vem. Vem. Vem.